E ae pessoal, tô na área, hoje com uma gameplay insana pra vocês, gameplay de alto nível com 22 kills como você já viu na thumbnail no vídeo, enfim, e antes que você pergunte, Carlos, mas tá jogando com crossplay ativado? Não tem como né meu parceiro, meus amigos aí de squad, o Thiagão, o Vinho e o Jotinha jogam no PC, então tem que deixar ativado pra jogar com eles, então foi uma gameplay muito legal, então já estoura o dedo nesse like e vamos levantar a bandeira do console meu parceiro, muitos de vocês que jogam no console e acham que não dá pra dar bala nos caras, dá sim, confio em você, acredito em você e treine que você consegue dar muita bala nos caras também, mesmo tendo uma certa desvantagem aí por inúmeros aspectos, beleza rapaziada? É isso aí, fica com a gameplay, vale muito a pena ver até o final e comente aqui abaixo o que você achou, demorou? Até o próximo vídeo, valeu e fui! Tem uma diesel aí meu parceiro, não tem uma diesel não Tem caramba no fundo ó Entro por aqui Voltado Opa Ah, tem alguém que vim pra atirar em frente Nossa, ele leitou ali, já tava atrás da caixa velho Pô, que bosta mano Eu vou tentar ir É a hora, 20% de pedra também Nossa, não tem como Nossa, eu voltei pra tentar rever o... Pô de pedra, tá atrás da caixa e o cara não matou ainda Ficou assim Ah, você velho Ó Ó, Roberto Tô topando o fundo também aqui, velho Nossa senhora, velho Tem mais cara, tem mais cara Ah, peguei normal, melhor Ah, não passou a boca? Tem cara em frente! 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 Faring rede! Faring rede! Tá lá em cima, lá, esse é o senhor da torre. Tá. Cozão. Derrubei. Vou voar. Caiu direto? Isso aí caiu, né? Literalmente, isso aí caiu. Um water play, meu parceiro. Onde que foi o loot dele? Tá do outro lado da torre. Um water play, velho? Meu amigo. Não tem mercadinho por aqui, mas no fundo, ó. Vamos chamar a caixa, vamos chamar. Já falta 4 minutos e 20 minutos pra minha caixa, então. Vou puxar lá. Se alguém me dropar a grana, aí eu vou lá, compro e jogo aqui, mano. Melhor. Isso aqui é placa, Vin? Droga a grana pra eu comprar a caixa, né, então? Aqui não. Minha grana tá aqui, ó. Ah, mas vai ter que comprar placa. Tem uma placa, meu parceiro. Os caras vão voltar do Gulag, com certeza, mano. Com certeza, mano. Com certeza. Vocês vão voltar aqui, mano. Vou chamar a caixa perto de vocês aí, mano. Chamei, ó. A caixa de armamento vindo até você. Cara da torre. Não, matei. Não, 4 minutos pra gente pegar a classe. Dei uma flanqueada aqui, peguei 3 caras de posta, cara. 3. Eita, mano. Callback, velho. É não? Tem uma caçada aqui. Tem uma caçada aqui aqui, ó. Vamos pegar essa caçada aqui. Eu preciso ter comprado um vande lá, alguma coisinha. Tem outro mercado aqui em cima, dá pra comprar. Vou pegar essa caçada aqui. Eita, olha. Se meu controle tem pé, não tem sim. Olha, olha. Eles estão lá na rua lá. Estou vindo uns tiros pra lá, mas... Não sei se... Vande inimigo acima. Chamaram o vande, tem cara próximo da gente aqui. Não quero ele não. Não, não pega, mas como o cara falou, porque tem cara... Querem comprar um vandezinho. Do nosso range. Troca a grana aqui. Ah, eu acho que alguém comprou. Não comprou não. Alguém comprou? Também eu, mano. Eu tava com mais grana. Tá aqui na frente. Já tá marcando vermelho pra mim aqui, ó. Tem um cara aqui, que é o caçada. E ele tá faltando com outros. Tá faltando com outros. Ele tá faltando com outros, cara. Ainda é quase já tá... Tamperando. Ainda tem o cardio. Vai dar a castada que eu tô falando. Não roubei não, velho. Tive dois balinhos. Tive dois balinhos na vida dele. Tá preparando o Claymore aí então, né? O que desses homens que eu peguei? Ah, achei. Derrubei um deles. Derrubei lá. Não peguei ninguém, Jota. Derrubei aqui na casa. Boa. Era o caçado, caçado. Aqui na frente, ó. Tá. Aqui, ó. Dois spars fighting aqui na frente, ó. Tô tomando dois. Tô tomando dois. Tô tomando dois. Sim, sim, sim. Dois spars, dois spars. Tô tomando vários caras, mano. Olha aí, Diego. Não tá vindo o bonte, não. Pegando na esquerda na pedra, pegando na pedra. Tem um costa, 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 costa. Volta, 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 costa, volta, costa. Não é Gulag não? Não, não. Atirou, atirou. Não é Gulag não. Mas tá longe, né, mano? As costas aí. Atirou, pô. Cadê? Tá bem longe mesmo. Dá pra ver. Tá, tá. De boa, de boa. Quer puxar aqui? A esquerda, quer puxar a frente? Vou puxar, vou puxar. Vou sair daqui, velho. Tem três lá ainda, no mínimo. Não. Derrubei um. Derrubei um e o sniper derrubou outro. Puxa a frente. Tô sem rox, tô sem rox, tô sem rox. E a casa, e a casa aqui? Os caras aqui na casa, ó. Os caras na frente de casa aqui, ó. Frente de casa, frente de casa aqui, ó. Peguei um aqui, peguei um aqui. Para que dano na frente, meu filho. Para que dano aí, ó. Peguei outro aqui também. Ele batera ouvindo. Acabou, pegou. Peguei, peguei. Ah, acaba logo. Peguei o último, peguei o último. Boa. Toma a cara, toma a cara aqui em cima, ó. Toma a cara aqui em cima, ó. Vai dar, vai dar. Pedra aqui, ó. Peguei. Não tem bala de rox, não tem bala de rox. Fumaça nele. O cara do carro, o cara do carro, o cara do carro. Deixa o carro do carro, deixa o carro do carro. Dropei aqui, ó, caramba. Peguei outro carro, pegou outro carro. Tem mais uma pedra aqui ainda, ó. Puxa comigo. Tem uma de bala de rox. Eu tenho aqui... Ah, não tenho. Que foi, que foi, que foi, que foi? Marquei aqui, ó. Ah, eu tô indo por aqui. Tem cara aqui, tem cara aqui também, tá? Tem cara aqui também, tá? Tem cara aqui também, tá? Papo reto, papo reto. Tem uma mercadinha. Tá com Z19K, mano. Carregado. Tem de munição, velho. Tenho de munição, tá? Carregado. Preciso de reconhecimento. Ambil. Tem cara aqui, ó. Tem cara aqui, ó. Tem cara na esquerda aqui. Tem cara perto do L, tem cara perto do L. Você não quer voltar a base não? Pegar os caras aqui do fundo? Olha, estão fazendo missão. Parece que ia ressar alguém. Pega aí, pega aí, pega aí, pega aí. Me chama, me chama, me chama aqui. Agora não dá mais, deixa quieto, deixa quieto. Pode ir, pode ir. Eles estão com o golpão, estão com o golpão, seu pai. Carregado, preciso de reconhecimento, câmbio. São três, estão aí bem espalhados, cuidado. Tem um vindo do Gulag e está caindo na caixa. Deixa ele, deixa ele. Tem uma parte de trás dos caras. Já está dentro já, está dentro do galpão. Está dentro, está dentro aqui. Aviso, banque. Peguei esse aí, calma. Peguei mais um no fundo, calma. Peguei ele no fundo? Boa, linda, linda. Atravei tudo aqui. Peguei mais um aí. Peguei mais um no fundo. Vê que fundo aqui, não peguei aqui não. Eu acho que não, vamos sair. Olha lá, está no... Na loja lá. Cheguei. Preciso de bala de rocket, velho. Está indo na loja, está indo na loja. Vamos lá. Peguei. 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 Peguei, eu estou vendo aqui na minha frente aqui. Peguei? Não. Não. Peguei... Peguei... Peguei? Peguei o robô que sabe. Peguei, peguei. Eu já atirei. Quando estava caído eu parei de atirar. Peguei. Eu atirei. Da onde, da onde, da onde? Direita Provavelmente tá em cima da janelinha ali Não tem um carro aqui, né, velho? Pegar esse caçado, mas não tem um carro, velho Tá chocando, pô, tá chocando, olha lá Vou ficar muito longe da fight aqui Tá lá em cima da guarita Eles aí, eles aí, eles aí, eles aí, ó É o caçado, é o caçado, é o caçado Tem na esquerda também, fala, tá aí do muro Vai do muro na esquerda, estão de classe já, estão de classe Tomei, tomei aqui, ó Passei, passei com o JB aqui Quebrei o cara em cima pra vocês Quebrei o cara em cima pra vocês Tomei uma também, de graça Tomei de graça, uma Sim, sim Derrubei os dois Foi direto? Não, só derrubei Peguei, peguei, peguei atrás aqui Peguei o caçado, peguei o caçado Muito bem Derrubou aqui, ó Morreu lá o vinho, morreu lá o vinho Morreu lá o vinho, morreu lá o vinho Pode deixar, pode deixar, pode deixar Vai ficar aí no tetinho, é vagabundo? A banha tá firme, colega Tô com um tiro Tá bom, tá bom, tá bom Vou comprar a plaquinha aqui Tem um caçado aí pra cima aqui, ó Pega esse caçado aqui, ó Pega esse caçado, pega esse caçado alguém Tem que pegar esse caçado belki Vinho, eu quero a ir pra lá, eu quero a placa Eu não tiro restos, costa, costa Você tá na... Lá no fundo de base, fundo de base Já vi já vi lá, lá 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 em cima no azul, lá em cima na azul Pocahinho tá aqui em cima, preciso Dar pra quem tá aqui em cima precisa dar plaquinha tá aqui Tá lá em cima, cara Tá lá em cima, bem em cima mesmo. Não dá pra acertar, velho. Não dá pra acertar. Ele tá muito nojo. Vou pegar um contrato aqui mesmo. Eu quero comprar. Ah, eu tô com o Vant já, né, velho? Vou mandar um Vant aqui, mano. Tem fotógrafo lá, hein? Encarregado! Preciso de reconhecimento! Vami! Ó, tem cara fundo aí, ó. Cipa ele, cipa ele, cipa ele. Dá pra comprar Vant ainda? Dá pra comprar mais self aqui pro vídeo? Eu tô comprando, mano. Já mandei Vant pra caraca! Já mandei uns 5 Vant já, velho. É eles, é eles, eles. Tá fundo de mapa, fundo de mapa. Esse aí tá jogando o Mundial do Warzone. É. Tá camperando o que sabe. Uhum. Ó, tem cara, tem cara bombeiro, tem cara bombeiro fundo, tem cara bombeiro fundo. Vamo lá. A gente não sabe onde tem ninguém mesmo. Quantas placas você comprei aí? Pensa, mano. Ah, foi pro vinho e se sobrasse pra mais alguém. Tem cara bombeiro, tem cara bombeiro fundo. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Comprei mais Vant aí. Tá com Vant, Thiagão? Tô com Vant, tô com Vant. Já mandei um já e tem outro. Mandei um e tem outro ainda. Dois, ó, três caras comigo aqui, ó. Tudo marcado aqui, ó. Em cima de mim aqui já, ó. Em cima do burro aqui já, ó. Não vou nem puxar sozinho. Aí, aí, aí vem vantagem. Vem aí, me chama, me chama aí. Vem aqui, vem, vem aqui. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Azul, 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 azul. Azul primeiro, azul primeiro, azul primeiro. Depois nós desce, bombeiro. Depois nós desce, bombeiro. Depois nós desce, bombeiro. Acabou. Tinha bombeiro também, entendeu? Sim, sim, sim. Bombeiro tem e tem um caçadal atrás também. Sim, 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 sim. Caraca, deixa eu virar aqui, Jota. Hã? Tu tava correndo pra lá, não consegui virar pra direita. Eu vi dois aqui, tá? Eu vi dois aqui, tá? Um time atrás de mim aqui, ó. Um time atrás de mim. Um time inteiro. Tá. Tô vendo, tô vendo. Me derrubou. Tá aqui, vai me finalizar. Meu Deus. Caramba, velho. Não era eu, pai. Tô vendo os caras em cima, tô vendo os caras em cima. Tão aqui, ó. Tomei, 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 tomei já, tomei já. Falca os caras em cima. Falca os caras em cima. Falca os caras em cima no vaso. Peguei, 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 peguei. Pegou um T mais, tem mais. É um squad, tá? Tá chegando o outro lá. Chegou o tag pra rilabra. Tá tomando costa também. Aí não, cara. Tô tomando bombeiro, tô tomando bombeiro. Deixando bala. Tô tomando troço de bombeiro. Peguei aqui o kit do bolinho. Tu tá solo. Tu tá solo, tu tá solo, Jota. Eu tô tentando dar um cover. Tá se aproximando. Não tem visão. Tem carro chegando, tem carro chegando. Tá longe, tá longe o carro, tá longe o carro. Fica tranquilo. Finalizei o meu. Peguei dois aqui desse time já, mano. Tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Tem, tem, tem. Puxou direito ele, puxou direito. Puxou aqui, ó. Tá puxando aqui. Tá. Balinha? Não, não sentei não. Tá flanqueando, flanqueando vocês. Tá aqui na rua já. Atrás dessa casa aqui, ó. Ele tá. Indo por aqui. Meu Deus do céu, velho. Peguei, peguei ele, peguei ele, peguei ele. Última bala, velho. Tiago Belão, Tiago Belão. Ô, Jota, dropa uma grana para ele comprar, comprar. Vanti, vanti. Eu tenho um vanti, eu tenho um vanti. Falta 100, falta 100 pra... Vanti, vanti, vanti. O Jota tem grana. O círculo tá se fechando. Nossa, bombeiro tem quatro, cara. Bombeiro tem quatro, cara. Tem um dinheirinho, ó. Reza ele, dropa um pouco pra mim pra comprar vanti. É, 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 é. Comprar plaquinha aí. É, é, é. Ó, ó, vou deixar a caixa de impressão aqui pro sete ali. Você pega e usa ela. Jota, tu tem vanti? Tu tem vanti, Jota? Não. Toca então, pega a grana, compra vanti. Aviso, vanti sem combustível. RPB pra reabater. Mano, tem muito cara... Mano, tem muito cara... Tem cara fundo aqui ainda. Mano, tem bobeiro, tem muito cara, velho. Mas, ó, tem cara fundo também aqui, ó. Bora, bora. Bora puxar azul primeiro. Bora puxar azul, bora puxar azul primeiro, pô. E aí vai sobrar pra comprar um vanti. Aí você compra um vanti, Thiago, aqui que sobrar. Tem cara no azul, tem cara no azul. Se tiver vanti, manda aí, velho. Manda aí pra na achar os caras de novo. Ó, bora azul primeiro, bora azul, depois na ruxa bombeiro, bora azul, depois na ruxa bombeiro. Bombeiro, 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 bombeiro. Vai, vai, vai. Acho que aqui em costa não tem mais ninguém. Bora azul. Aqui embaixo de nós. Já, depois na ruxa bombeiro. Bombeiro tinha quatro caras, mano. Foi espotado os quatro caras. Boa, boa, boa. Boa, boa. É essa aí mesmo, essa aí mesmo. Já foi já. Boa, boa. Meu boneco não abre paraquedas não, cansado, velho. Colou dez metros, quebrou a perna, não abriu paraquedas. Bombeiro, 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 bombeiro. Tem muito cara bombeiro, mano. Pô, tio, os caras da ca... Ó, tem cara, tem cara aqui em cima, tem cara aqui em cima, tem cara aqui em cima, tem cara aqui em cima. Vão, tchau, marquinha azul, azul, azul. É o safado do... Da caça, da caça, da caça, da caça, da caça. Tô lá camperando. Puxa o sniper para alguém que tiver. Puxa o sniper para você. Tem sniper. Deitar um, deitar um lá, deitar um. Tô protegiado. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo já. Tô puxando. Ó, o bombeiro não tanca ataque aéreo, viu mano. Se tiver gente lá, eu... Derrubei um lá. Fito eliminado. Tem mais, tem mais, tem mais um. Tem mais um, tem mais um, tem mais um eu acho. Uma barreira, uma barreira. Foi, 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 foi. Foi já? Bombeiro, bombeiro agora, bombeiro agora. Vale, vale, vale. Tem ou não, eu tenho? Tem, eu tenho. É o cara aqui, pô. Nossa, eu tinha os caras aqui, eu não vi, cara. Ele roubou, roubou sim. Tem mais, tem mais aqui, na direção do caminhão, na direção do caminhão. Tá. Tinha placa sobrando nesses caras? Ó, tem, tem fotógrafo lá. Não. Na onde? No bombeiro. E fotógrafo. Cadê os caras que atiram em mim, mano? Esse covarde. Ó. Tentando sobrar. Não fui esquerdo, não fui esquerdo, não fui esquerdo, não fui esquerdo. Peguendo. Vai, filha de uma... Vai. Vai. Vai, é o mundial do... Vai, é o mundial do... Tá aqui em cima os caras, tá aqui em cima. Matou, matou. Não, não, não. Mas eu tenho só pelo ferido ali. Marcos, tá lá ensinado? Um grande, pô. Aí, marcado a meia hora. Vai. Vai, socorro. Fugiu é corno. O lag... Fora da área? Mundial... Travou no bagulho aqui. É. Você morreu na zona? É. Marcando nova zona segura. Algum tempo lá que é pra mim. Calma aí, calma aí que eu vou reviver o vinho lá. Eu tenho, eu tenho, Jota. O cara tá vivo ali, rapaziada. O cara é bom de bala, ele dá muito bala. Tá indo no caminhão, não? Não, não. Nossa, essa ganha errou. Essa técnica aqui é boa, não. Tem que puxar, tem que puxar, mano. Ah, o cara tá vivo ainda. Eu não acredito. Tem os bombeiros, tem os bombeiros, tem os bombeiros ainda. Quer ir de caminhão então? Eu. Dá pra esperar os bombeiros um pouco, não dá não? Dá. Quinta e vante, quinta e vante, quinta e vante. Não tem. Já comprei um ataque aéreo? Não, não comprei um ataque aéreo. Opa! 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 Puxa bombeiro, então puxa o bombeiro então se conseguir. Não sei se tem cara bombeiro, mas... Tem cara na esquerda, maravão. Tem cara, tem cara bombeiro. Fotógrafo, fotógrafo na janela. Em cima, em cima, em cima, em cima? Aqui ó, na janela. Primeira janela aqui ó. Vou precisar de um motorista. Eu não sei que janela aqui é. Tá de baixo, de baixo. Primeiro andado, primeiro andado. Lá do topo não. Tá me atirando aqui, tá me atirando. Não sei que janela é. Nessa aqui não, nessa aqui não. Nessa aqui não, nessa aqui não. Aí ela levou. E tem fotógrafo do outro lado também, velho, um dos dois lados fotógrafo. Derrubi um, derrubi um, derrubi um, derrubi um já. Aqui brinco leite outro. Derrubei outro. Baixa a tripa. Equipe eliminada, equipe eliminada. Tem fotógrafo aqui, ó. Exatamente aqui tem fotógrafo. Tá, tá, tá. Ninguém tem placa. Ninguém tem placa. Ninguém tem placa. É nóis e mais dois, rapaziada. É nóis e mais dois. Temos que puxar, temos que puxar. É o do laranja, é o do laranja. É um fotógrafo e o outro, mano. Atrás do muro. Tá, fechou. Também não estava na hora que me matou, né? Na guarita não tem. Deixa eu vir na outra guarita. Não sei. Tá no muro ou nessas pedras aí? É por aí, ó. Foi daí que me matou. Tomei, tomei. Na minha frente. É ali, é ali, é ali. Na minha frente aqui. Puxa aí, puxa aí, puxa aí, puxa aí, Thiagão. Tu tá safe. Aqui, Thiagão. O cara tá aqui, ó. Correndo aqui, ó. Derrubei, 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 derrubei. Boa, boa! Isso, pô! Tá maluco! Temos 22 que eu venho com o pai aí, ó. Eita! Aê, pô! Uh! Que isso, meu parceiro? Bota a bicota nessa aí, velho. Caraca, velho. Eita, mano. Aí sim, rapaziada. 28 mil? Tão demais. Tchau, meu Deus.